Quem precisa fazer um exame na rede pública, muitas vezes aí, precisa esperar por muitos e muitos meses, às vezes até anos, né? O detalhe é que sim, sem alternativa, tem quem recorra aos laboratórios particulares para tentar agilizar o diagnóstico. Só que, quando chega nesses locais, encontra uma grande diferença de preços, que aqui na região passa os 120%. Vamos ver. De seis em seis meses, a Adriana realiza exames periódicos. Toda vez ela paga caro para saber se a saúde dela e das filhas está em dia. Mas a empresária conta que os preços de um lugar para o outro, muitas vezes, são bem diferentes. Chega a variar entre 30, 40, 50 reais. Teve exames até em cima de 100 reais. E a gente nunca sabe se é pelo ambiente também, né? Porque, às vezes, um ambiente mais assim se torna mais caro. E, quando é um ambiente mais simples, se torna mais barato. Para conseguir um desconto, a Adriana recorre àquela tradicional pesquisa de mercado. Ligar nos laboratórios, pedir desconto, porque quando é à vista, em dinheiro, eles dão os descontos melhores. Quando é em cartão, cobram uns valores, assim, absurdos. E eu tento, no máximo, a receita também do SUS, porque eles dão até 50% de desconto com a receita. Então, quando eu consigo alguma receita, eu corro para poder verificar o laboratório que cobra menos e ter aqueles 50%. Um estudo divulgado recentemente e realizado por uma empresa de seguros, mostra que os custos de exames em laboratórios de imagens e análises clínicas do país podem variarem até 1.300%, dependendo do tipo de exame do prestador escolhido. E um levantamento exclusivo do SBT mostrou que essa realidade também é encontrada na região. Nossa produção identificou três exames bastante pedidos pelos médicos e comparou os preços cobrados por quatro grandes laboratórios de Arassatuba. A variação é grande. O preço do exame de colesterol de uma clínica para outra chega a ter uma diferença de 44%. O valor do hemograma completo tem variação de até 46%. E no caso do exame de hepatite C, a diferença é ainda maior, 124%. Para receber um atendimento de qualidade com preço justo, o PROCON sempre orienta os consumidores a pesquisarem os valores e a estrutura das clínicas. Na hora de realizar o exame, isso pode fazer a diferença. A Arassatuba é uma cidade que tem vários laboratórios, então as pessoas têm que procurar realmente o melhor preço. Agora, se for um exame exclusivo, que só tem naquele laboratório, e que em outra cidade semelhante a Arassatuba o preço é bem diferente, aí sim a pessoa pode acionar o PROCON, que o PROCON vai verificar se há alguma irregularidade. O dirigente administrativo do PROCON explica quais são os direitos do consumidor caso ele encontre algum tipo de irregularidade na hora de verificar se a saúde está em dia ou não. Você tem que estar ciente que aquele local que você está indo fazer um exame, a estrutura está correta, os atendimentos estão corretos, e não tem nenhuma denúncia legal diante da visa. São orientações que são importantes justamente para você não gastar de maneira desnecessária e muitas vezes ser atendida por um laboratório que não tem a capacidade técnica para te atender.